Olá, boa noite pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma mesa do nosso GoRN. Aqui é a nossa última atividade do Pong e estamos aqui com Cosmakers e Cosplayers e vamos passar, vou apresentar alguns e vamos, acho que está dando retorno aqui. Aqui estamos com o Leonardo, Arumi, o Hugo e a Kaline e eles vão falar um pouquinho mais de como é que começar. Primeiro vamos apresentar um pouquinho melhor, né? E depois, já a primeira pergunta, já vou saber como é que vocês entraram nesta vida de, alguns são Cosmakers, outros são Cosplayers, outros são os dois e veio o primeiro. Então vamos começar aqui com o Hugo e aqui pela minha tela é o primeiro. Bom, boa noite para todos. Para quem não me conhece, sou o Hugo, né? Sou Cosplayer, Cosmaker, membro, vice-presidente da Associação de Cosplayers e Cosmakers já aqui do estado de Alagoas. E estou no ramo há basicamente uns 15 anos, praticamente, como Cosmaker, acho que só tenho uns sete, de cinco a sete anos e agora como membro da Associação, estou, estamos há mais ou menos, há uns dois anos, assim, legalizado mesmo como Associação, foi início desse ano, né? Mas a gente já vinha trabalhando, fazendo nossas atividades aqui, acho que em meados de 2018, mais ou menos de 2018, entre 2018 e 2019. Próximo o quê? Você é você, Kaline? Pode ser aí. Boa noite aos palestrantes e a todos que estão acompanhando agora. Meu nome é Kaline, eu faço Cosplay, acho que desde mais ou menos 2010, alguma coisa assim, iniciei. Cosmaker, basicamente, desde sempre, a gente já começa fazendo algumas coisas, né? Começa a fazer um acessório ali, aqui, e aí vai se aprimorando com o tempo. Então, seria mais ou menos na mesma época também. E, assim como também faço parte da associação, sou presidente da associação daqui de Alagoas, do Cosplayers e Cosmakers. E é isso. Arumi? Oi! Oi, boa noite. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu queria parabenizar a iniciativa de chamar os Cosplayers e Cosmakers, para a gente dar uma palavrinha, né? Mostrar um pouquinho o nosso lado. Eu sou Cosplayers desde 2015, assim, na área de geek, digamos assim. Eu sempre gostei de me vestir de personagem e tal, mesmo não sendo da área geek, assim. Fazia artistas e tal, enfim. Depois, eu me aprofundei a fazer mais entre jogos, animes, HQs, filmes. Assim, né? Uma coisa leva a outra e vamos nessa. E Cosmakers, assim, a gente sempre quer aprender um pouco, né? Do que a gente quer mostrar para o público. Então, assim, Cosmakers, só porque isso não tem. Eu sou iniciante ainda. Mas é isso. Léo? Olá, boa noite. Eu sou o Léo, Léo Andrade. Estou de Natal. Queria agradecer a Clébia pelo convite. É muito legal estar participando de um evento, assim, inteiramente online, com muita inovação nessa plataforma, né? Muitas reuniões e tal. Eu sou Cosmaker e Cosplayer desde 2016, eu acho. Na verdade, eu já comecei fazendo. Eu tive conta através de Beth, né? Que não pôde comparecer. E ela me ajudou a fazer o primeiro. Me ajudou, não. Ela fez todinha. E eu... Daí eu fiquei só observando, né? Daí eu já fiz o segundo, sozinha. Aí, quando começa a fazer um cosplay, você não consegue parar mais. Porque é muito viciante. Vem cá. E aí, como é que vocês arrumam inspiração, né? Para essas coisas? São, geralmente, os jogos ou cinema ou heróis que vocês gostam? Como é que vem isso? Geralmente, ou, por exemplo, quem é Cosmaker também? São encomendas, geralmente é mais você faz e depois coloca para vender. Como que funciona aí essa parte de inspiração, dessa criação, tanto para quem é o Cosmaker, né? E como para quem é apenas Cosplayer? Como é que vocês trabalham a parte de criação? Imaginação aí de como vai fazer. Eu comecei com personagens de jogos. Geralmente, é algum jogo que eu gosto bastante. Aí, na época, eu comecei com o LOL, né? Que é bem famoso e eu já jogava. Aí, fui fazendo, fiz três personagens de LOL e depois comecei a fazer alguns de filmes. Mas, encomenda, a encomenda a gente tem de todos os tipos. Uhum. Todo mundo. E você, Kaline? A partir de Cosmaker, eu já tive as experiências, assim, tanto de trabalhar... Eu já tive uma época de trabalhar fazendo encomenda, né? Vendendo. Mas eu percebi que é uma coisa muito mais ligada a mim mesmo. A minha diversão é uma coisa que eu vou fazer para mim. E se eu for fazer para alguma outra pessoa... Vai ser dificilmente, assim, né? Vai ser quando... Uma coisa extra. Porque você tem que seguir muito o tempo da pessoa. Você não pode fazer a coisa ali no seu tempo, no seu ritmo, da sua maneira. E, às vezes, você acaba entregando uma coisa que a pessoa até cria uma expectativa e aí não foi, né? Então, depois de um tempo, comecei a criar só para mim mesmo. Entendi. Arumi? Eu comecei, né? Na parte de anime porque é sempre, digamos assim, mais fácil, eu acho. Aquela coisa mais roupa, só assim, roupa, peruca. E depois, né? Eu também comecei no League of Legends, né? Foi o meu primeiro jogo que eu fiz cosplay. E aí, depois, minha filha, o trem descarrilhou. Foi aí que a gente se conheceu, né? Conheci a Arumi na... Foi na final do CBLOL, lá em Recife, uma coisa assim, né? Só em Recife, né? Em 2005. E a gente se conheceu porque a gente estava vestido de personagem do mesmo jogo. E o meu personagem era irmão dela. Aí, o pessoal juntou a gente num canto para tirar foto. E a gente não conseguiu se separar mais. E ficamos no evento todos juntos. E daí, a gente se conheceu e ficou amigo até hoje. Foi bem legal. Esse é um dos lados bem legais do cosplay. É você conhecer muita gente. Eu tiro foto com tanta gente que eu não consigo lembrar. E você, Hugo? Como é que é essa inspiração? Quando o que me viu no evento de Recife, eu estava cego. Porque eu estava com a lente colorida. E daí, eu fico cego. Bom, já é essa coisa. Tá ligado? Mas enxergar já é mais difícil. E você, Hugo? Como é a sua inspiração? Bom... Praticamente, veio realmente também dos animes. Porque sempre de... Desde criança, na verdade, eu sempre já gostava das animações japonesas. Então, ele foi praticamente o gancho para poder começar a fazer cosplay. Que eu já conheci já no meio dos eventos. Quando eu comecei a conhecer também esse meio, né? Assim. E de lá para cá, que eu fui desenvolvendo. Para mim, anime é mais fácil de produzir. Jogos, séries, filmes, assim. Não são... Tem muitas obras que eu gosto, mas também eu não faço muitos. Porque, tipo, não tem aquele... Às vezes, não tem o interesse e tal. Ultimamente, apareceu. Porque, como muitos, a gente termina desenvolvendo alguns cosplays para... Seja algum trabalho social, algum trabalho mesmo, assim, né? De contrato. Então, a gente termina tendo que também balancear, né? Tipo, não só fazer daquele anime que só um nicho conheceu. A gente também tem que fazer alguns que boa parte do público conhece e tal. E vocês participam de eventos, assim, para... Vocês participam de eventos, né? Circulando ali nos eventos e tal. Mas, assim, concursos de cosplays. Vocês já participaram? Todos? Vamos começar por Hugo. Terminou agora, vamos voltar por Hugo. Já participei. Tanto aqui, na cidade. E depois, a gente começa, às vezes... Eita, vai ter concurso em Recife. Vai ter concurso em Fortaleza. Vai ter em Salvador. Sabe? Por que não? A gente vai se arriscando, né? A gente fica com certo receio, né? Quando só vive naquela bolha ali da região. Mas sempre é bom dar essa arriscada, né? Então, foi... Já participei em Recife. Fortaleza. Fortaleza, para mim, acho que foi o mais incrível. O grande número de pessoas e tal, né? O nervosismo maior. Mas, assim, é maravilhoso. E também em Salvador. Salvador é porque... É outro momento porque eu tenho uma boa parcela de pessoas conhecidas lá. Então, foi mais outro gancho para aproveitar. Como o Léo disse, né? É um mundo que você praticamente conhece uma galera de ponta a ponta. Kalili? Minha resposta é mais rápida. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Se eu chegar perto do palco, eu vou ter um ataque do coração. Então, eu sou aquela que... Ou eu estou trabalhando no evento, realmente, ali por trás da produção e tal. Ou eu só estou andando de costura para tirar foto. É isso. Realmente, falando agora dos eventos, eu lembro. Eu, antes da pandemia, eu planejava minhas viagens onde tinha evento. Então, tal vez, quando tinha evento, a gente planejava uma viagem para Fortaleza, para Recife. Era sempre assim. Estou muito saudável de ir de evento. E você, Arumi, também? Já participou de concursos? Já, já. Só de falar de evento. O coração fica quentinho. É. Porque, assim, como a gente cria lássaros, né? Sempre que está vendo, sempre vejo as minhas pessoas. E a gente fica ansiosa para ver o cosplay que a pessoa está fazendo, né? Porque a gente acompanha pelas redes sociais, né? A gente acompanha os processos pelas redes sociais, né? A gente sempre está postando aí as coisas. Eu que sou cosplayer, eu quero para o evento ver cosplay, entendeu? Eu quero ver gente fazendo cosplay. E a mesma empolgação que eu estou, o mesmo estresse que eu estou, que todo mundo sabe que é aquela correria que cola, é coisa quebrando. Não sei se sabe. Tá que bando, hein? Arumi já ganhou o concurso, já. Já ganhou vários. Eu acho que, para todo mundo que está aqui, né? Fortaleza, o SANA, é o mais incrível que tem. É um aliado dos cosplayers, né? Porque os prêmios lá são viagem para não ser para onde, não sei o quê. Todo mundo fica doido para ir. Eu mesmo, quando fiz, a primeira vez que eu fui para o SANA em Fortaleza, foi em 2017. Para mim, foi uma realização de sonho, entendeu? Porque é sempre aquela coisa que, de uma pessoa, ou Recife, que é o mesmo evento, é o mesmo evento. E quando a gente vai para um lugar maior, que tem mais gente, a gente vê que aquela, sabe, é outra energia, é outra vibe. E tem, assim, tem gente que já conheceu comigo e, meu Deus, eu sempre quis conhecer você e não sei que eu te conheço no estado. Meu Deus, eu não sou nem famosa aqui, sou eu aqui. Eu acho que todo mundo teve esse pouquinho, sabe? Ah, você foi para a CCXP, né? A CCXP... Já foi a primeira vez, foi em 2018. Mas, um evento gabaritado na minha lista de realizações, foi a CCXP, de 2018, que eu conheci muita gente, que eu ficava... Meu Deus, essa pessoa é, sei lá, meu ídolo. E eu fui lá e conheci. Ai, nossa! Da mesma forma que acontece com a gente, acontece da gente conhecer aquele cosplay que a gente tem muita admiração, né? Ah, bacana. Porque também a gente já conhece de redes sociais e tal. Eu já ganhei alguns concursos, que eu gosto de fazer uns cosplays bem exagerados, bem grandes. Aí, é bem competitivo. É. E, assim, dessa vida de vocês, de cosplayers, de cosmakers, eu percebo que, pela fala de vocês, o que é mais gostoso é justamente esse contato, as pessoas se reconhecerem, as pessoas tirarem foto, né? Essa coisa, assim. Mas tem alguma coisa que seja, assim, o mais difícil de ser tanto cosmaker ou cosplayer, que vocês acham, assim, mais difícil, mais penoso dizer, assim, que, poxa, tirando isso, seria o Mar de Rosas. Tem alguma coisa? Vai, Léo, que eu acho que já está aqui com a... doido para falar. Eu acho que é mais de reconhecimento, sabe? Tem alguns eventos que eles não veem o cosplay como uma parte do evento, né? Não veem como uma peça fundamental. E aí, a gente chega, não tem estrutura, não tem onde a gente se pintar, se montar. Geralmente, a gente chega com coisa grande. Aí, é bem... tem uns que são bem complicados. Mas a gente vai na raça, né? Você, Hugo. A raça para fazer as fotos. Como o Léo disse, infelizmente, tem muitos eventos que terminam tendo essa situação, né? Tipo, não oferece nem pelo menos um cubículo ali para a gente poder se trocar, se maquiar e tal. E foi até uma das coisas... um dos motivos até daqui da D.I. e Kaline ter formulado até a associação por conta disso. Que a gente queria trazer para todos os cosplayers que participam aqui, pelo menos ter a possibilidade de ter um espaço, um local. Ter... não só o local, né? Mas desenvolver outras atividades mesmo. Até mesmo o concurso, que às vezes o próprio evento não tem nem... não procura nem dar aqueles meros, sabe? Pelo concurso. Então, a gente tenta trazer esse... pelo menos um... digamos um justo, né? Para o pessoal, né? Para o pessoal realmente se sentir... Eita, eu vou para aquele evento porque a galera está organizando toda a área cosplay e tal. Bacana. Arumi? Tem alguma coisa penosa nesta vida de cosmeica e cosplayer? Bem, a coisa penosa de ser cosplayer e ser cosmeica é fazer o cosplay, né? Quando está pronto, é tudo lindo! Então, o negócio é chegar até lá! Eu falo isso aqui, Kaline, isso que o Hugo falou de ser reconhecido, né? Porque a gente não... a gente gasta bastante. Não só gasta dinheiro, como gasta saúde mental e sua própria saúde, porque é estresse, a gente fica sem dormir. E a gente não tem um camarão, a gente não tem... A gente não tem um ingresso preferencial, porque querendo ou não, tem jeito que só está pagando para ir ver cosplay. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não vá de cosplay, eu estou indo para ver os cosplayers, entendeu? O que eu estou é para a comunidade, entendeu? Porque, assim, eu sei que em muitos estados a comunidade é meio separada, assim, e tal. Mas, né, a gente ajuda como pode, eu sempre ajudo como posso. Apesar, às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo, mas vou ajudar, né? Você é uma amiga, uma cola que eu empresto, um cílio que eu consigo colar na pessoa. Já estou ajudando, já está ótimo. E eu acho que, assim, o maior empecilho é ser tratado como... A atração no evento, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, o evento é... Assim, eu vou dizer o evento porque é todos os eventos. Quer cosplays ótimos, o maior que tiver. Eu quero cosplay de League of Legends, eu quero cosplay de Overwatch. Enorme, maiores espadas para fazer a propaganda do evento. Mas não dá um camarim, não dá um banheiro, não dá um espelho, entendeu? Não faz o mínimo. Como é que a gente quer ser bem recebido no evento, quer trazer o melhor... Mas não tem as melhores condições. A gente é tratado como público. E você, Kaline? Eu vou aproveitar para concluir com uma pergunta que colocaram aqui. Você fala justamente dessa dificuldade. E o Hugo falou que criaram... Uma das propostas de vocês criar a associação foi para tentar minimizar isso, né? E aí, aproveita que tem uma pessoa que colocou no chat que quer conhecer como funciona a associação, né? O que vocês fazem lá na associação? Bom, resumindo a pergunta anterior, né? Da dificuldade. Vou dizer assim, para ser Cosmaker, eu diria que são os materiais, pelo menos aqui onde a gente mora. O Brasil em si já não é como os países gringos. Então, a gente já tem uma decadência de material. E quando você fala em Nordeste, Alagoas, Maceió, a coisa é raríssima de você achar certos materiais. Então, você tem que se matar para dar uma improvisada ali. E compre dólar. Valor de dólar. É, então, a beleza, né? O dólar está aquela coisa. A dificuldade de cosplay... A dificuldade de fazer cosplay tem essa questão do reconhecimento. Reconhecimento do evento, né? Que está fazendo, no caso que está sendo dito aqui. E... É, acho que é isso. Acho que seria esse o meu problema. Talvez uma outra questão seriam coisas polêmicas que acontecem. Às vezes, umas focas que tem aqui e ali. Umas rivalidades. Então, assim, acaba tendo alguns obstáculos. De gente que não está sabendo separar a parte de diversão. De repente, uma profissão. Essas coisas assim. E, falando da associação. Quando a gente começou, realmente, havia muita reclamação sobre falta de eventos. Aqui em Maceió, para quem não sabe, em Alagoas, em geral. A gente não tem tanto evento. E, quando a gente tem um vizinho como Pernambuco. Que a gente brinca dizendo que toda semana tem um evento. Aí, o pessoal ficava meio que... Ah, mas porque lá é melhor. Porque tem... Tem um blog estranho. É numa Recife. Um super curto. Tinha outros aí. Enfim. São muitos eventos. Então, a gente disse. Não. Vamos, então, fazer isso. Vamos criar. Vamos criar um grupo. Inicialmente, não era para fazer uma associação. Que você não tem a exaltacumular atualmente. Mas, era pensando justamente em... Se tem um evento. A gente entrar na organização do evento. E fazer o que eles não estão sabendo fazer. Arrumar uma estrutura. Para ter um camarim. Para quem só tem banheiro no local, por exemplo. Porque é muito emocionante. Você está lá se pintando. Aí, chega uma mãe. De repente, que é uma radical religiosa. E vê você ali todo pintado, sei lá, de vermelho. E diz. Pronto. É isso. O inferno chegou. O que é que está acontecendo? O que é que o meu filho está fazendo aqui? Então, é... Não é legal. E, muitas vezes, os banheiros não são também muito bem estruturados. São... Acaba ficando uma sujeira. Tinta, peruca, é tudo isso. Então, quando se tem um camarim, já é diferente. Aí, a gente foi. E, desde o começo, a gente tem. Tenta nos eventos que existem. Ou nos eventos que as instituições criam. Uma faculdade cria um evento. Aí, chama a gente. Para a gente fazer essa parte. Ficar responsável pelo concurso. A banca que vai estar no concurso. De repente, tentar umas premiações também. E oficinas, palestras, tudo isso. Fica a nossa... Como sendo a nossa responsabilidade entre os eventos. Ah, bacana. Uma vez, um desenvolvedor de jogos. Me falou. Eu perguntei para ele quando é que ele se sentiria... Dizia assim, estou realizado com a minha profissão. Dizia assim, estou bem. E ele disse que era quando ele visse alguém com cosplay de um personagem dele. E eu achei aquilo assim, tão bacana que eu não imaginei. Então, talvez para vocês também, os desenvolvedores veem os personagens que eles criam. As pessoas com aquelas roupas, com o empenho de tentar ser aquele personagem. Para eles também, para alguns, acho que deve ser assim, bem... É um reconhecimento, né? Para eles dizer assim, alguém está com o personagem que eu criei. Então, diante disso também, a gente sabe que eu também amo cosplay, gente. Amo, amo, amo. Mas já teve alguém, um de vocês... Pode me citar um exemplo que teve alguém que viu vocês de cosplay. Assim, teve aquela emoção que vocês jamais esperavam que foi... Emoção a gente sempre tem quando vê um cosplay. Mas assim, seja de uma criança ou de alguém que você perceba assim, que emocionou mesmo, que tocou vocês. Tem algum? Vamos lá começar com a Kaline. Quando eu fiz... Quando eu comecei a fazer a princesa Leia, que eu acho que foi o... Concelei com a melhor repercussão que eu tive. Eu fiz pela primeira vez na... Na C6P do Natur, que foi em Recife. E aí, quando eu fiz... Primeiro que... Quando eu fiz dessa vez, eu ouvindo as pessoas dizendo, né? Nossa, está parecida... Está muito parecida com a atriz, está muito bacana. Eu sou... É isso, obrigada. E eu acho que o momento que eu olhei, assim, disse... É isto. É sobre isso. Foi quando eu fui para o SANA. E depois que a gente saiu do evento, a gente foi para o shopping. Para a lanchala, para jantar. E aí, eu ouvi uma menininha pequenininha. Oi, mãe. Eu falei, ô pai, é a princesa Leia. Eu derreti. Então, está certo. Eu estou fazendo a coisa certa. Obrigada. Obrigada. Você, Arumi, tem algum exemplo, assim? Já pessoas, assim, que vieram me abordar, já ficaram, assim, sem palavras, entendeu? A pessoa fica meio espantada, não sei, uma reação de espanto e admiração. A pessoa fica atordoada do seu lado. É incrível. E eu sabe que já aconteceu uma situação... Acho que já aconteceu umas duas vezes na rede social. Alguém chegar para mim e mandar uma mensagem dizendo... Eu vou esperar o meu cosplay no seu. E eu fico assim, ó. Gente, eu não sou nem famosa, pelo amor de Deus. Não foi a criança do personagem. Não é que você vai ficar em mim. É assim, é isso que eu acho... O que aconteceu mais absurdo aqui já aconteceu comigo. Foi... Essas duas pessoas chegaram para mim. Eu vou inspirar. Meu cosplay no seu. Eu fico... Oh, meu Deus. Me marque. Me mande. Vamos conhecer ele atualmente. Aham. É inspiração, né? Para todo mundo. Vamos lá, Hugo. Quer terminar? Pode concluir. Não, já falei. Hugo? Bom, comigo já aconteceu assim como o Kaline, né? Tipo, de crianças mesmo reconhecerem o personagem. Eu fico mais beijo às vezes porque, tipo, você assiste determinado anime, tipo, o Boku no Hero mesmo. E por mais que ele não teve uma divulgação, assim, em TV brasileira, só praticamente ano passado, quando o canal Loading ainda exibiu. Mas antes disso mesmo, tipo, a gente só via pela internet mesmo. Então, você chegar na rua, em plena Maceió, e chegar a um menino de 10, 12 anos e dizer... Eita! É o Todoroki de Boku no Hero. Eu fico... Eu fico... Fiquei sem reação também. Na hora eu... Poxa, velho. Aí eu fico muito feliz. Agora, um exemplo também que eu já tive, não comigo, mas com uma amiga minha que a gente... Foi uma das atividades aqui no shopping. Foi que ela estava de cosplay de Branca de Neve e uma das crianças olhou, correu até ela e abraçou na hora. Eu parei e disse, meu Deus, que coisa mais fofa nessa hora. E ela também ficou toda sem reação na hora. Mas, assim, foi muito bonita a cena. Ah, bacana. Você, Léo, tem algum exemplo, assim, emocionante? Não, isso acontece bastante comigo. Aconteceu bastante em todos os eventos que eu fui. De crianças também. Reconheceram. Eu choro muito fácil. Eu choro fracos. Eu choro fácil. Então, vem uma criança e já sai... Ai, meu Deus, ficou linda. Um dos momentos que eu lembro que foi bem legal foi quando a gente estava de um grupo de LOL lá em João Pessoa. E eram quatro, eram cinco pessoas. Eu não sei se é que quando a gente saiu do camarim veio uma multidão e trancou a gente. A gente fez uma formação e o povo vinha, sentava, entrava no meio para tirar a foto e saía. E ficou. A gente ficou horas preso lá. Aquilo foi muito gratificante. Foi bem legal. Acho que um cosplay que foi mais interessante foi o da... O que, Larissa? Eu acho que você tem a sensação de... Meu Deus, eu parei o evento. Foi esse vídeo. É, foi essa sensação. Eu acho que um dos mais diferentes foi o da Bruxa que eu fiz, do filme de Abra Cadabra. Porque é um filme bem antigo. É um filme que eu assistia quando eu era criança, sabe? Aí eu sempre assisti e eu tinha vontade de fazer ele no Halloween. Até que um dia eu fui fiz e eu digo, ah, então vou usar no evento. Eu cheguei no evento e a galera que, tipo, chegava para mim e disse, cara, esse personagem marcou minha infância. Está muito legal. Parabéns. Foi maravilhoso esse dia. E eu estava no personagem porque aí eu fazia... Tá certo. Eu fiquei bem abusada. Eu vou deixar aqui uma pergunta aberta. Quem quiser responder. O Maciel, no chat, perguntou quais as dicas que vocês indicam para quem está iniciando. E aí, como tem aqui cosmaker e cosplayer, se puder citar a dica para um e para outro. Alguém quer iniciar? Eu gosto de responder, assim, rapidinho. Então, assim, para quem está iniciando, a palavra é inicie. Você escolhe um personagem que você gosta e, de repente, hoje em dia, a gente está com muito essa coisa de versão. Versão de armário, versão casual, versão da praia, versão desse, daquela que se popularizou. Então, não é mais você ser extremamente fiel ao personagem original porque aquela roupa é original. Você pode usar a sua imaginação, chegar lá. Exatamente. Você pode chegar, abrir seu guarda-roupa e dizer o que é que eu tenho aqui, que esse personagem, pela personalidade dele, a forma que ele se mostra naquela obra, o que é que eu posso fazer aqui de uma forma mais simples. E aí você vai e faz ali, aí vai investindo, compra uma peruca, aí compra mais algum acessório, faz, compra uma maquiagem, porque a maquiagem também faz uma diferença, compra a lente e quando vê, você está lá fazendo o seu cosplay completo, lindo e maravilhoso. Uma dica que eu dou, se você quer começar, é não tenha vergonha. Não tenha vergonha de fazer o seu próprio cosplay, de usar do jeito que você fez. Ah, vão ter outros mais bonitos. Paciência, você está começando, daqui a uns anos você vai ver a sua evolução, você vai ver como você vai aprender onde comprar as coisas, como fazer as coisas. E você começando, você faz amizades e você vai ganhando conhecimento com essas pessoas que você vai conhecer nos eventos. Então, não tenha vergonha, faça e pense que o principal objetivo do cosplay é se divertir. É verdade. É, eu só queria dizer, faça um planejamento, pesquise valores, pesquise, assim, se você não for contratar um Cosme Maker, pesquise os feedbacks que ele tem, né, para não correr calotes, que eu acho que já, todo mundo aqui já passou por um, né. Eu acho que, assim, isso acontece comigo, né, eu acho que a minha maior inimiga sou eu mesma, porque eu quero tudo perfeito, eu quero todas as linhas no lugar, eu quero tudo perfeito. Ah, mas você já está em outro nível, Larissa, para quem está começando. Eu comecei também, só que o meu nível era outro. Você já tem impressora 3D, minha filha. Mas a dica que eu dou é planejamento, planeja sua carteira e planeja o que você quer fazer e comece. Só comece, surta o balde mesmo e faz, bota a cara. E é isso, né, se divirta. É, tipo, tem gente que faz um cosplay, assim, bem simples, mas bem engraçado e acaba chamando a atenção da mesma forma que um cosplay bem grande, bem elaborado e bem caro. Então, a ideia mesmo é se divertir. Agora, depende muito do que a pessoa, como a pessoa quer começar, né. Você vai querer começar com um cosplay mais elaborado, já com lente, aí realmente você tem que se planejar mesmo, como Larissa falou. É aquilo, tem que ser, a base do cosplay é praticamente ser criativo, né. Claro que você, às vezes a pessoa não está tão, é um pouco fechada, mas você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E como o Léo estava falando, assim, você não precisa fazer, assim, tão detalhado. Você pode aproveitar ideias mesmo mais simples. Tipo, um amigo meu, uns bons anos atrás, chegou simplesmente dentro do evento com cosplay de Death Note, simplesmente, ele se vestiu de um livro gigante com o nome Death Note. E é isso. Eu acho que, falando assim, muitos anos atrás, digamos assim, quando eu comecei, por exemplo, em 2015, não tinham tantos tutoriais quanto tem hoje no YouTube, entendeu? Eu acho que o YouTube é um grande aliado para os iniciantes, né. Até mesmo quem já sabe, hoje em dia, eu mesmo uso, todo mundo usa um pouquinho, né. Porque, assim, é sempre em busca aprimorar, né, das suas habilidades. Eu acho que é um... Nunca cessa, né, que é o aprendizado. É, e não tenha vergonha de chegar para um cosplay que você gosta e perguntar, né. Você sempre perguntar, a gente gosta muito de dar dica, de ensinar. Ah, então, a gente está aí. Para quem quiser perguntar, se a pessoa não responder, você vai e pergunta para a outra, né, que responde. Só não pode ficar com a dúvida, né. É, só não fica com a dúvida. Bom, aí é aqui para finalizar nos nossos últimos minutos. Eu gostaria que vocês, se vocês pudessem dizer assim... Dá para perceber que vocês amam muito, tanto fazer um como o outro. Tanto, apesar de todo o trabalho, né, de todas as dificuldades, mas vocês amam mesmo, tanto ser cosmakers, né, como o cosplayer. Mas aí, se vocês puderem dizer assim, quando vocês estão caracterizados, qual o sentimento que passa dentro de vocês? Eu já ouvi alguns depoimentos de pessoas dizendo que, às vezes, se coloca no cosplay porque queria sair da realidade ou porque, não sei, tem algumas características daquele personagem que a pessoa gostaria de ter, né. Mas, vocês acham que é uma fuga? O que vocês sentem? Qual o sentimento que vem quando vocês estão caracterizados? Vamos lá, quem começa? Léo, pode ser? Léo já está aqui. Você vai ter que vestir um cosplay para sentir, porque aí essa pergunta é mais complicada. É, ah, eu já... Mas é muito legal, eu sei que quem começa... O Hugo, o meu cosplayer, eu já fiz um cosplay. Vou levar um para você usar. Eu acho que... Eu me perdi agora. Vai, Larissa. Eu vou falar, eu vou falar. Assim, quando eu vou iniciar um projeto, né, eu sempre... Até o Hugo falou nisso, né, a gente... Eu sempre põe na balança o que é que está em alta e o que você quer fazer. E tem aquele meio termo, que é aquele personagem que você sempre quis fazer, mas está lá no fim da lista. Assim, eu sempre procuro um personagem que eu me identifique, minha personalidade. Ou, por exemplo, eu faço a Lux, aí me sinto uma princesinha de Demacia, bem fofinha. Aí eu faço a Evelyn, super sensual, gostosa e... É. Eu me incorporo também. Quando eu estava com a bruxa, eu estava insuportável, insuportável. O povo pedia para tirar a foto, eu digo, eu vou fazer o quê, né? Tem que tirar a foto. Aí eu já dava uma risada. Mas aí todo mundo na brincadeira. Depois que tirava, agradecer e tal. O pessoal foi bacana. Sempre. É muito realizador. Forar um pouquinho da personalidade do personagem na gente, né? Porque isso acho que é uma parte do crescimento pessoal, né? Desenvolver, assim, né? Sua desinvoltura e tal. E também encontrar pessoas que se identificam com o mesmo personagem que você, né? Quando alguém chega e diz, Ai, meu Deus, eu amo esse personagem, você está incrível, sabe? E vocês dois compartilham, né? Do amor pelo personagem. Não só você que está vestindo, mas como você que está indo ver essa pessoa, ver esse cosplay que está com cosplay, do personagem preferido da sua série, filme, anime, jogo, entendeu? Eu respondendo aqui. Vai, Kaline. Na questão da sensação, a minha sensação geralmente é de satisfação. De dizer, não, eu só faço cosplay de personagens que eu gosto, que eu conheço, assim, que eu gosto da história e tudo. Então, eu vou olhar e se digo, não, consegui fazer o cosplay, ficou legal, estou feliz. E o bônus disso é a recepção das pessoas, né? Você chega e diz, poxa, está muito massa, adorei, vou tirar foto, não sei o quê. Então, assim, a sensação é só isso. Só é alegria, satisfação e só coisas muito boas. Eu partilho dessa mesma ideia da Kaline e ainda do bottom plus, porque ultimamente quando eu vou fazer algum cosplay, aí eu já fico pensando, qual é a próxima técnica que eu não fiz ainda, que eu posso agora aproveitar agora para esse cosplay, para tentar ver como é que eu vou me portar ali para fazer determinada coisa. Porque você vai sempre aprendendo novas técnicas, novos jeitos ali de como elaborar, sabe? Para mim, assim, isso me deixa com aquele fogo no coração, eu fico ali todo fervinando, não, vou focar para fazer isso. Às vezes eu rato, fico xingando depois, mas não, peraí, vamos respirar um pouquinho, vamos dar um tempinho para depois voltar de novo e fazer. Aí quando termina, aí sim conseguir, vem aquela satisfação completa para a pessoa. Ai, que bom. Bom, pessoal, então, a gente está aqui finalizando, vou pedir só para vocês darem uma palavrinha aí para dizer onde é que as pessoas podem encontrar vocês, endereço de vocês aí, as arrobas, e agradecer de coração vocês terem aceitado, infelizmente a Bete teve um imprevisto, não deu para comparecer, mas quem sabe outro evento a gente se junta, todo mundo, né? Como eu falei, próximo ano, quem sabe a gente faz um evento presencial, então vem todo mundo aí as caravanas, né? Que depois, quando vocês forem agora se despedir, por favor, falem do estado que vocês são, para o pessoal também conhecer. Então, muito, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Então, Kaline, quer começar? Eu tenho algo para dizer, caravanas já está certa. Vamos sair a data, vamos lá. Bom, queria agradecer pelo convite, foi muito bacana, gente diferente já de realmente fazer um evento também online, querendo ou não, a gente ainda está numa pandemia, então, excelente, mantém movimento tudo isso. e, bom, eu sou a gente daqui de Alagoas, quem quiser achar o Cosplays AL, a associação, é só lá, Instagram, Cosplayers AL, sem ponto, sem nada, e o meu de cosplay é Kali D Cosplay. Se quiser interesse aí de encontrar, e boa noite para todo mundo aí. Até a próxima. Leo? Bom, eu sou de Natal, né, Rio Grande do Norte, e muito obrigado, Kleber, pelo convite, foi maravilhoso, deu para matar um pouquinho a saudade, né, dos eventos. Quem quiser me seguir no Instagram é arrobaLeoAndradeCosplay. Tem vários, vários, deslegais lá. Então, gente, boa noite, e muito obrigado, assim, pelo convite, né, foi incrível, matar um pouquinho a saudade, assim, de gente que gosta da mesma coisa que a gente, né, porque não é todo dia que a gente encontra no nosso cotidiano. E quem quiser me encontrar nas redes sociais é arrobaLeoAndradeCosplay, na maioria das redes sociais. Eu sou de Recife, Pernambuco, atualmente eu moro em Jupessoa, Paraíba. Podem digitar aí no chat, antes de o Hugo colocar, coloquem aí no chat, que o pessoal vai colocar lá, para o pessoal, coloca aí as arrobas de vocês. Vamos, Hugo? Bom, desde já também, eu agradeço, Clébia, a toda a equipe também, por esse espaço, para a gente falar um pouco do hobby, um pouco das nossas vivências, experiências, e espero, também já, anseio para que ano que vem a gente possa estar em eventos presenciais. Pode nos chamar, viu? Estaremos lá, com certeza. Não se preocupe, porque é um dos primeiros. Pronto, com certeza. Então, e para quem não conhece, o meu Instagram, é HD7Cosplay, cosplay. Lá, eu tenho alguns cosplays que eu já fiz, alguns, tanto para as pessoas, tanto daqui da região, quanto para fora também, quanto alguns cosplays que eu já fiz, e concursos também, e tal. Tudo que eu estou, tudo que seja do meio cosplay, eu estou lá divulgando. bacana. E vocês também podem dar uma olhadinha no Instagram do Pong, pessoal, que tem a imagem deles lá, tem alguns trabalhos que nós colocamos para divulgar justamente a participação deles aqui, aí tem as arrobas, podem procurar lá também. Então, mais uma vez, obrigada, adorei o encontro, espero poder nos vermos presencialmente muito em breve. Obrigada ao pessoal que ficou aí no chat, interagindo conosco, e sigam o Pong, para a gente ficar aí se atualizando nesse mundo que nós gostamos, de desenvolvimento de jogos. Então, um abraço, cheiro aí no coração de todo mundo, e em nome do Pong, abração, até a próxima. Obrigado. Falou, minha gente. Falou, tchau.